Cadeu o caminhão pipa da senhora Cadê o caminhão pipa da senhora que eu coloco um filho? É, eu sei... É, joga! Olha lá! Tá caindo tudo! Era a hora do caminhão pipa que eu tivesse chegado aqui já, cara! Cadê o caminhão da prefeitura? Esse celular tem que meter aí! Esse celular tá com frente? Olha lá! É, duro! Você tem que sair de dentro da casa mesmo. Eita, está desabando. O senhor está falando para ela sair daqui, mas tem que sair daí mesmo. A mangueira não apaga esse fogo mais não. E lá dentro dessa pizzaria você sabe que tem um monte de pujão.